Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Gente, começando mais um receita com Daniel Gomes e hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês esse pão de milho aqui ó. E aí, o que vocês acharam? Gostaram né? Então vamos aprender a fazer esse pão de milho, gente, que é maravilhoso, é uma delícia, eu tenho certeza que vocês vão arrebentar a boca do balão. Mas antes, já se inscreva aqui no nosso canal, você que não é inscrito, aciona aquele sininho maroto para toda vez, gente, que a gente te lançar um vídeo, você ser avisado, né amor? Então bora para a receita. Pessoal, nessa receita eu usei a lata de milho como medidor, que aí fica mais fácil para vocês, beleza? Então vamos lá, a gente vai precisar disso, ó. Aqui eu tenho um quilo e meio de farinha de trigo, eu tenho duas latas de milho, aí eu tenho duas latas de leite, seis colheres de açúcar, uma colher de sal, meia lata de óleo, aqui eu tenho dois envelopes daquele fermento seco para pão e aqui eu tenho um ovo, pessoal, tá ok então? É isso aí. Então pessoal, vou fazer o seguinte, ó, no meu liquidificador, vou pegar aqui, no liquidificador eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pôr o leite, o óleo, o ovo, o ovo, eita, o açúcar, é isso aí pessoal, o açúcar, um pouquinho aqui ainda, e o sal, o salzinho é isso, e o milho, é isso aí, o milho. Aí, a gente vai bater tudo aqui pessoal, ó, eu só vou deixar reservado o fermento e a farinha, porque como o fermento biológico ele é seco, eu dou uma misturada na farinha, para não ficar aquelas pelotinhas na hora que assar o pão, às vezes fica tudo pintadinho por causa do fermento, então eu costumo misturar ele na farinha pessoal, beleza? Vamos fazer aqui então, ó. E aí, beleza? Então pessoal, ó, eu bati aqui, o milho tá bem batidinho, tá bem lindo, aí, ó, a gente vai fazer o seguinte então, ó, eu vou pegar minha farinha aqui, deixa eu pôr pra cá, vou misturar o meu fermento aqui, ó. Coloquei aqui, deixa eu pôr pra cá, ó, vamos dar uma misturadinha. Olha aí, ó, dei uma misturadinha boa, agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho um potão aqui, né, o meu potão, eu vou jogar o líquido primeiro, ó, joguei meu líquido, aí a farinha eu vou colocando aos poucos para dar o ponto. Jogo um pouco de farinha, vou mexer e vou dando um ponto. Ó, pessoal, tá dando quase o ponto aqui, ó, ponto pra gente começar a sovar a nossa massa, tá vendo? Não precisa, pessoal, jogar a farinha de uma vez, tome cuidado, por quê? Depende de cada farinha pra farinha, tem farinha que bebe mais água, tem farinha que bebe menos água, então por isso que é bom ir jogando aos poucos, tá ok? Ó, já vou jogar ela na mesa aqui pra gente começar a sovar. Olha, assim ela tá boa o ponto, ó, soltou da, soltou da nossa bacia, ó, já é o ponto de começar a sovar ela, tá vendo? Deixa eu pôr pra cá, a gente vai sovar agora. Vou jogar um pouquinho de farinha aqui, ó. Olha aí, pessoal. Agora eu vou sovar ela aqui, ó, até dar o ponto. Olha aí, pessoal. Hã? O que vocês acham? Ó, a massa já tá lisinha, não tá grudando na mão, tá vendo? Ó, não tá grudando na pedra, ó. E é assim, pessoal, o ponto dela, quem vê meus vídeos já conhece, ó, cortou, abriu, tá parecendo um queijinho suízo, tá vendo? Tudo furadinho, é o ponto certo da nossa massa, ok? Eu fiquei sovando mais ou menos, eu fiquei sovando ela aqui de 15 a 20 minutos, já dá o ponto. Ó, massa maravilhosa, pessoal, macia, o cheirinho de milho, muito bom. E a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, fiz a bolinha, vou dividir em quatro pães grandão. Ó, aqui, e aqui, e aqui. Opa, grudadinha aqui. Se der uma grudadinha assim, é só jogar um pouquinho de farinha que ela já solta. Ela tá muito macia mesmo, a massa aqui, ó. Vai dar quatro pãozão gigante, pessoal. Vocês vão se esbaldar de comer tanto pão. Esse pão é muito gostoso. Eu tenho certeza que vocês vão comer e não vai nem ver. Porque aqui em casa, esse pão a gente faz à tarde e já não tem mais nada. É ou não é, amor? É. Aí, pessoal, tá vendo? Quatro bolinhas. Eu vou usar, eu tenho uma forma aqui, ó. Eu tenho essa forma minha, que é pra pão de forma, eu gosto de usar ela pra deixar o meu pão bem altinho, bem gostoso, ele fica bem macio. Mas se você não tiver, não tem problema. A gente vai fazer um jeitinho certo pra você ficar show de bola com o seu pão também. Tá bom? Vou fazer assim, ó. Deixa eu pegar aqui minha farinha. Aqui. Ó, eu já vou abrir o meu pão. Já vou fazer os pãozinhos aqui, ó. Se você tiver um rolo, você pode estar utilizando o seu rolo sem problema nenhum. como eu sou acostumado a fazer com a mão mesmo, pessoal, então eu já aperto e faço tudo na mão mesmo. Esse é o meu jeito, mas você pode fazer do seu também sem problema nenhum. Ó, esse daqui eu faço assim, ó. Apertei, 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 dei uma esticadinha na massa, vem aqui, ó. Estão pegando aí? Hã? Olha aí. Vou fazer mais uma vez pra vocês aprenderem, ó. Uma farinhazinha, pego minha bolinha, ó, aperto, aperto, aperto. Virei, apertei de novo, abri a massa. Vem aqui, ó. Vou puxando, puxo, puxo, puxo. Pãozinho. Tá ok então, pessoal? Beleza? Isso aí. Ó, vou fazer nos quatro. Rapidinho. Olha aí, pessoal, como ficou, tá vendo? Se você não tem a forma lá que eu te mostrei, essa, você pode estar usando a sua forma de bolo mesmo, pessoal. Só colocar o pãozinho lá, vai ficar show de bola do mesmo jeito. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Pra deixar o pão bem mais bonitinho, pra ficar show. Ó, eu tenho um pouquinho de óleo aqui, eu vou jogar um pouco de óleo aqui na minha mesa. Olha aí. dar uma espalhadinha aqui. Eu vou passar o pão no óleo, tá vendo? Aqui, ó. Ó. Passei o pãozinho no óleo. Virei. Eu vou pegar um pouco de fubá aqui, ó. Eu tenho meu fubá. Vou fazer o seguinte, ó. Se você não quiser fazer desse jeito, não tem problema, tá? Vocês ficam a critério de vocês. Ó, pessoal. Pegaram aí? E é só colocar na forminha. Deixa eu pôr minha forminha aqui, ó. Olha só. Tá com óleo. Passa o pão em cima do fubá. Olha aí. e só pôr na sua forma. Olha que maravilha. Vou pegar outra. Olha aí. Show de bola, hein, pessoal? Olha aí. Que maravilha. Hã? Olha aí. Deu quatro. Quatro vai ser um pãozão muito grande. Então é isso aí, ó. Fizemos o pão. Deu quatro pãozão gigante. Vai ficar muito show de bola. Eu vou deixar ele crescer por uns 40, 45 minutos. Ele vai dobrar o tamanho, ficar rente à forma. E aí a gente volta pra mim mostrar pra vocês e a gente levar pro forno juntos. Beleza? Já volto. Olha aí, pessoal. Já passaram mais ou menos uns 45 minutos. e olha só o tamanho do nosso pão. Hã? Espetáculo, hein, pessoal? Fala sério. Então, agora a gente vai levar ele pro forno a uns 180 graus. Uns 40 minutos, 45 minutos. Depende do forno de cada pessoa, ok? Assim que ele sai do forno, a gente já traz o resultado. Fiquem aguardando. Voltei. E olha só que maravilha. Gente, show de bola. Olha esse pão aqui. Olha aí, pessoal. Hã? Olha só. Eita maravilha, hein? Ó. Ó a maciez. Gente do céu. Vocês estão sentindo aí? Ó. Hã? Tá quentinho, né? Acabou de sair do forno, pessoal. Ó. A fumacinha tá saindo ainda. Olha isso aqui. Olha isso aqui, pessoal. Hã? Eita. Olha isso aqui, gente. Um requeijãozinho. Olha isso aqui. Que espetáculo. Meu Deus. Hã? Um requeijãozinho. Vocês me dêem licença, pessoal. Eu vou ter que experimentar. Hum. Tá bom? Merece um aplauso. Pala sério, amor. Uma delícia. Pessoal, ficou sensacional esse pão. Uma delícia. Show de bola mesmo. Pode fazer, que é certeza que vocês vão arrebentar, gente. Vai fazer sucesso. Esse pão de milho é muito gostoso. É um dos melhores pãos que eu já comi até hoje. Eu quero mandar um abraço pra Cássia. Cássia, um grande abraço. Ela sempre faz, pessoal, nossas receitas. Quero agradecer todo mundo que tá fazendo. As nossas receitas que tá mandando pra nós. Gente, muito obrigado mesmo. A gente fica muito feliz, né, amor? É verdade. Muito feliz. Contente porque vocês estão seguindo a gente aí. Mandar um abraço também pra Angélica. Angélica, grande abraço aí, a tia da Cássia. Muito obrigado, gente. Ó, façam esse pão que vocês vão gostar, eu tenho certeza. Já comenta. Deixa o comentário lá embaixo, pessoal. E o seu joinha, o seu like, é muito importante pra gente. E a gente vai ficando por aqui, gente. Muito obrigado, valeu por tudo, até mais o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.